E aí rapaziada, tá abrindo mais um baú aqui da semana Que toda terça-feira ele reseta E esse baúzinho que eu tava abrindo aqui agora Dessa vez eu consegui pegar level 13 Aí tá aí as cartas que vêm nele, tá? Valeu aí e até a próxima E aí Caralho, mas não veio um heralho nessa bosta